Música Começa mais uma agenda com o melhor da cultura no Rio de Janeiro, só aqui na TV Alerj. A gente abre esta edição com o espetáculo Ombela, a origem das chuvas. Música A peça infantil é baseada no livro com o mesmo nome do escritor angolano Ondiak e conta a história de uma deusa africana. Ombela está em cartaz até o dia 30 de outubro, no dia 25 e 26 no Teatro Mário Lago e nos dias 29 e 30 no Teatro Artur Azevedo. Música Agora uma dica para as crianças, o clássico O Patinho Feio em uma versão diferente. Tem gente que é alta A peça traz personagens típicos do sertão do Nordeste Brasileiro. Os atores se desdobram nas funções de cantores, músicos e contadores de histórias. No Teatro Mário Lago, dias 10 e 11 de outubro, Teatro Artur Azevedo, nos dias 22 e 23. E no Teatro Armando Gonzaga, dias 29 e 30 de outubro. Música Beatles para Crianças chega novamente ao Rio de Janeiro a bordo do Submarino Amarelo Encantado. Depois de grande sucesso, o projeto volta à cidade para apresentar a misteriosa Viagem Mágica. No show, todos embarcam em um submarino amarelo para uma viagem ao som de sucessos da banda. A misteriosa Viagem Mágica está no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gave. Dias 22 e 23 de outubro, sábado às 5 e domingo às 4 da tarde. Música E mais uma dica para as crianças. O musical O Pequeno Príncipe. Música O conhecido conto sobre o príncipezinho que viaja pelos planetas em um asteroide ganha versão musical inédita. O musical traz uma narrativa doce com canções exclusivas para adultos e crianças. Música Amor, lealdade, o sentido da vida e a natureza humana são algumas das temáticas que passeiam pela história clássica de O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, dias 22 e 23 de outubro, sábado e domingo às 4 da tarde. Música Para os amantes do rock nacional, o espetáculo Cabeça tem apresentação única no Teatro Prudente. Música A peça, que comemora 6 anos de temporada, faz um mergulho nas memórias e legado dos anos 80 e do rock nacional. Música Anota aí, Teatro Prudente ao dia 23 de outubro, domingo às 7 da noite. Música A galeria modernista recebe exposições inspiradas na célebre frase de Manuel de Barros, É preciso transver o mundo. Música A mostra coletiva Imaginário e a ocupação O Futuro é Coletivo reúne obras de 20 artistas. A iniciativa é inspirada na ideia que transver o mundo é transfigurar a realidade, Fugir das algemas, da limitação e do automatismo. Música A galeria modernista fica em Santa Tereza e a mostra fica em cartaz de 20 de outubro a 19 de dezembro, De quinta a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E agora a música de Josiel Conrad. Música Apresentação imperdível para os amantes do jazz. A apresentação do trambonista Josiel Conrad faz parte do Prêmio Funardi de Música ao Vivo 2022. Música Anota aí na sua agenda, apresentação única, sábado, 22 de outubro, às 6 da tarde, no Teatro Mário Lago. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto